Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis E hoje a gente vai falar sobre replante, sobre o momento certo para você replantar a sua orquídea Hoje eu quero falar nesse vídeo para você que morre de medo de replantar a orquídea Que já replantou, acabou perdendo a planta, não conseguiu sucesso, não conseguiu enraizamento Após esse replante a gente vai falar bastante sobre isso Tenho algumas plantinhas lindas aqui para mostrar para vocês Inclusive essa oncídium bem linda que chegou aqui na minha casa Está em vaso plástico com substrato casquinha de pinos Olha aqui gente, vamos falar o momento certo de replantar essa menina Para você que tem dificuldade, que está replantando sua orquídea quando ela chega aí de presente Ou você comprou a sua orquídea e você faz replante e ela não vai para frente Hoje eu vou deixar uma dica muito legal aqui para você resolver esse problema Tenho muitos comentários aqui no canal gente sobre isso Ah Elisa, a planta chega na minha casa, a minha orquídea chega na minha casa Eu faço tudo certinho, eu faço replante mas ela não desenvolve, ela não vai para frente Hoje eu tenho uma dica muito legal aqui para vocês Porque eu tenho uma dica para compartilhar, é claro Gente, vi um vídeo da minha amiga Marci lá do canal Orquídea Estrelhas e muito mais Um vídeo sensacional que vai poder ajudar aí muitas pessoas E eu falei com a Marci, falei Marci eu vou fazer um vídeo para os meus inscritos Bem parecido com aquele que você fez Você me autoriza, eu posso falar do mesmo assunto? Por quê? Porque foi sensacional gente aquele vídeo E ele vai ajudar muitas pessoas E é claro que a Marci, muito querida, muito amiga Falou para mim, claro Elisa, pode fazer um vídeo da maneira que você quiser Aí falando, eu também acredito que a gente vai poder ajudar muitas pessoas com essa informação E hoje eu venho passar, a gente vai aí espalhando essas dicas boas Gente, na intenção sempre de poder estar ajudando aí vocês Já mando um beijo para a Marci lá do canal Orquídea Estrelhas e muito mais Se você não conhece a Marci, ela cultiva orquídeas dentro de casa Dentro do quarto dela, ela improvisou luz, improvisou umidade Ela está com aquele quarto cheio de flor Gente, ela vai fazer vídeo logo aí Mostrando todas as florações que ela tem dentro da casa dela Ela não mora no Brasil, tá pessoal? Ela mora fora do Brasil, então o clima dela é muito frio Então ela cultiva as orquídeas dentro da casa dela Mas eu deixo o convite aí para vocês ir lá visitarem a nossa amiga Marci Tem muitas pessoas aqui no nosso canal, né? Que já conhece a Marci, já acompanha Mas se você não acompanha, te convido a conhecer o canal da Marci Vou deixar aqui a fotinha dela para vocês verem a capa do canal dela Que é muito legal Pessoal, então vamos falar com você hoje que morre de medo de fazer replante Quando a orquídea chega na sua casa Gente, aconteceu comigo aqui também já isso, tá? Depois de ter visto aquele vídeo da Marci Eu me lembrei de vários, alguns replantes que eu fiz também aqui E que não desenvolve Tirei, fiz tudo certinho, tirei substrato da orquídea Coloquei no meu substrato, coloquei no meu vaso E ela não deu certo Mas por que eles então que acontece isso? Pessoal, quando a orquídea vem para a casa da gente Ela vem dentro do vaso com o substrato do produtor Que cultivava ela Ela já estava acostumada naquele ambiente Provavelmente em estufas Então ela já estava bem adaptada naquele ambiente Deixa eu colocar essa menina aqui Para a gente conversar Prestem bastante atenção nesse vídeo Fiquem até o final Porque eu vou mostrar alguns resultadinhos Vou dar exemplos para vocês E vocês absorvam bem essa informação Que é muito legal, tá? Então gente, quando a planta chega para a nossa casa Normalmente a gente espera a floração passar Para a gente tirar o substrato Fazer nosso replante Mas eu quero deixar essa dica para você Que tem medo disso, tá? Você pode esperar, gente A planta se adaptar mais É claro que uma planta Quando sai aí do orquidário Em que ela estava sendo cultivada E vem para a nossa casa Ela vai precisar de um período de adaptação No seu ambiente No seu clima da sua região que você mora, tá? Não aconselho você pegar essa orquídea Que chegou na sua casa E colocar no seu orquidário Já junto com as outras plantas Deixe ela separada das outras, tá? Faça um tratamento na sua menina Coloca um óleo de nin Se você tem fungicida na sua casa Dá uma borrifada Por segurança Para você não correr o risco Que se tiver alguma coisa nessa planta Ela não vai passar para outras Mesmo assim, deixe ela uns 30 dias separada A gente passa rapidinho E você está com medo de perder a sua orquídea Não replanta, gente Deixa ela nesse mesmo vazinho Tá? Em que ela veio E espera Sabe qual é o momento certinho O momento que não tem erro Para você fazer esse replante? É aquele momento Que a floração passou A menina já deu uma descansada E ela vai começar Gente, a soltar brotinho No bulbo dela Tá? Após a floração é claro A gente corta a haste Né? Faz a limpeza na planta E normalmente Né? Ela começa a soltar Aquela geminha de brotação Principalmente as catleias Não é pessoal? Começa a aparecer geminha Ela começa a subir Começa a soltar a raizinha Vamos entrar no exemplo Que eu quero mostrar para vocês hoje Dessa menina aqui Que estava super debilitada Ela tinha sido, gente Atacada por coxonilhas Tá? Eu tive que separar Várias partes dessa orquídea Porque ela estava muito entolcerada A luz não conseguia entrar Dentro do cachepô Aí veio umidade Veio o calor em todo aquele ambiente abafado E ela foi severamente atacada por coxonilhas E eu dividi a planta Tá? Então, gente O que acontece? No bulbo Em que estava já saindo geminha de brotação Nos bulbos dela Olha aqui já como ela está Já está com três brotos bem adiantadinhos Ó, vejam aqui Tá? E raiz, gente Olha aqui o tamanho já da raiz Isso aqui é raiz nova dela Deixa eu colocar bem pertinho Para vocês verem Isso aqui já é uma raiz nova Da brotação Tá? Aqui tem um pouquinho de esfagno Que eu coloquei para fixar ela Usei o meu lacre E ela já está se desenvolvendo Foi um replante que eu fiz Gente Eu acho que foi 15, 20 dias no máximo Essa menina já começou a brotar Já começou a se desenvolver Eu fiquei super feliz com esse resultado Outro resultado que eu quero mostrar também para vocês Essa aqui Gente, essa catleia veio em uma compra que eu fiz Tá? Um corte E ela estava dentro do vazinho O que aconteceu? Eu coloquei ela aqui, pessoal Mas eu não dei o tempo Tá? Eu não dei esse tempo aí para ela Se adaptar no meu cultivo No meu ambiente, né? Ela já chegou E eu já retirei do vaso Já lavei E já queria fazer replante Já coloquei Hoje ela está assim, né? Vocês devem estar pensando Nossa, Elisa Mas a sua orquídea está linda Toda enraizada Tem broto Isso aqui é um broto novo Que, aliás, está maior que os outros Isso é um ótimo sinal Sinal que o desenvolvimento dela está bom aqui na minha casa Mas eu quero dizer para vocês o seguinte Sabe quanto tempo essa planta demorou Para soltar todas essas raízes e brotações novas? Aqui tem outra brotação, ó Já saindo Isso aqui também é uma brotação nova Pessoal, por ser um híbrido de catléia Que normalmente se desenvolve mais rápido Do que outras orquídeas Ela demorou nove meses para se desenvolver Tá? Nove longos meses Aí a gente fica ansiosa Acha que não está sabendo cultivar Acha que o nosso adubo não presta Primeira coisa que a gente pensa Ah, meu adubo não presta Eu preciso de outro adubo Gente, e não é É o simples fato de você fazer o replante da sua orquídea Ou corte na sua orquídea Se você quer tirar muda Eu já tenho uma dica muito legal também aqui Para falar para você De quando você vai fazer o corte na sua catléia E quando você vai deixar no vaso ou não Esse vídeo está recheadinho de dica importante Então, pessoal, a gente tem que observar A planta da gente É claro, gente, que a orquídea chegou Na nossa casa Com esse tipo de substrato A gente tem que tomar muito cuidado com rega Tá? Essa aqui eu estou deixando ela aqui dentro da minha casa Para enfeitar Porque está com a floração bem bonita, né? Então, eu estou regando Estou colocando um pouquinho de água ali Uma vez por semana Se a sua região é mais fria Tá? É mais úmida Você pode esperar até 10 dias Deixe a sua orquídea lá Tá? Porque ela não vai morrer por falta de água Ela morre mais por excesso Do que por falta E quando essa menina começar Acabar essa floração Tá? Porque nesse momento Ela está gastando toda a energia dela Nessa haste floral Quando acabar a floração Ela vai começar a soltar uma geminha Do lado do bubo ali Do bubo velho E é esse É esse o momento Para você replantar a sua orquídea Porque a sua orquídea está acordando Ela acabou a floração E ela está começando a acordar No seu cultivo No seu ambiente em que você colocou ela Então, é esse o momento Que você vai fazer o replante E ela vai desenvolver Ela vai subir a brotação nova Dessa brotação nova Pessoal, vai sair as raizinhas novas também E ela já vai enraizar Aí nesse vaso que você replantou Nessa madeirinha que você escolheu Para ela, tá? Nesse local aí Que você escolheu Então, gente Essa é uma dica super importante Outra coisa Outra dica também As raízes que você retirar De dentro desse vaso Gente Elas não vão ficar verdinhas E com coifas vivas Tá? Elas vão ficar brancas Gente Acinzentadas Sem coifa verde Porque não é que você não sabe Enraizar orquídea Não é que seu adubo é ruim Gente, você retirou ela De um ambiente Passou para outro Tá? Essas raízes já estavam adaptadas Dentro daquele substrato Elas vão escurecer Não corte raiz jamais Tá? Deixe elas lá Essas raízes novas Que vão sair dessa nova brotação Que você esperou sair da sua orquídea Para você fazer o replante Essas sim Vão ser verdinhas Coifas vivas Bem lindas, né? Para se alimentar E continuar Aí se desenvolvendo Então pare de ficar apavorada Com raiz de orquídea Que você retirou do vaso Que ficou branca Que ficou escura E você está achando Que não tem raiz Você vai ter Novas raízes Vamos agora A dica de você Que fez corte Na sua orquídea Pessoal Você tem uma tolceira De catleia Tá? Não está cabendo no vaso Não está cabendo no cachepô Ah, eu vou tirar um pedaço dela Primeiro lugar Não tire menos do que Quatro rubos Pelo amor de Deus Não faça cortes Com menos que isso Porque ela vai demorar Demais Para se desenvolver Essa dica De corte de catleia Gente De corte de orquídea Serve aí A mesma coisa Que essa planta Que está no vaso E que você está esperando Ela se adaptar Ao seu ambiente Para você replantar Tá? No bulbo mais novo Ali que você vai fazer O corte da sua catleia A hora que ele começar A apontar Uma geminha nova Você vai lá Aponta quatro Bubos E faz o corte Elize O que eu faço Com aquela Que ficou no vaso Aquela velha Gente Não faz nada Deixa ela lá Não retira ela Do cachepô Ou do vaso A parte traseira A parte velha Da planta Tá? Faz aí Sela esse corte Que você fez E cortou a planta Coloca canela Ou coloca Eu gosto muito Do extrato de própolis Ou esmalte Tá? Sela esse corte bem E dali Da traseira dessa planta Ela vai brotar novamente Tá? Desde que você não mexa Em raiz dela Desde que você não mexa Aí no substrato dela A parte nova Que você retirou Que já está Com geminha nova Você vai replantar Você vai colocar Num vasinho Vai colocar Numa madeirinha E ela vai se desenvolver Aí com certeza Aí no seu cultivo Gente Eu espero Que vocês tenham entendido Se não ficou Alguma dúvida Pode me perguntar Deixa aqui No comentário Elize Eu não entendi Essa parte Deixa aqui Que assim que eu puder Eu vou responder Porque eu sempre Respondo Todos os comentários De vocês Tá bom? Se você gostou Desse vídeo Se eu conseguir Te ajudar Já deixa Seu like Aqui Tá? Pro Youtube Espalhar esse conteúdo Pra mais pessoas E a gente poder Ajudar Muita gente Que acha Que não sabe Cultivar orquídeas E não é nada Disso Tá pessoal? São apenas aí Esses segredinhos Essas técnicas Que as vezes A gente não tem Essa informação Mas a gente sabe A gente consegue Todos nós Temos o dedinho Verde sim Tá bom? Um abraço A cada um De vocês Fiquem todos Com Deus Espero vocês Amanhã Às 8 da noite Pro nosso vídeo novo Tchau Tchau gente Até amanhã Tchau